Fala galera, mais um vídeo do canal, mais uma vez agradecendo a Magnus Futsal e também atendendo ao pedido de vocês, vocês que pedem lá, Futsal, Futsal, overdose de Futsal pra vocês. Fla, bem-vindo no canal, tamo aqui com os Fera aqui de novo. Os Fera de novo, né? Kelvin, sempre bom ter você no canal. Bem-vindo novamente. Ricardinho, seleção sub-20, vai ser seleção brasileira por 20 anos, que o moleque é um monstro. Caião, bom ter você aqui também. Caião, bem-vindo de volta. Bem-vindo. Então o negócio é o seguinte, eu e o Flamarion, os velhinhos, sub-50. Sub-hobito, que nem o Alephal. Sub-hobito, como diz o Ale Oliveira, vamos desafiar os jogadores profissionais. Então o que a gente vai fazer? Quatro etapas de finalização. Então o Ricardinho vai representar os jogadores e os goleiros, eles quiseram, ah, um ou outro, não, vai ser nós dois que nós vamos deitar em vocês, não sei o quê. Então eles vieram em três pra descansar e eu falo a Marião que se vira. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma finalização de escanteio, a bola rolando e chuta de primeira e também de escanteio, arrumando e batendo, é uma segunda etapa. Voleio, eu vou bater o escanteio pro Ricardinho, ele vai volear e ele vai bater o escanteio pra mim e eu vou volear. Azar dos goleiros. E a última será, eu lanço pro Ricardinho de trás no meio da quadra, ele tem um domínio e finalizar perto ali da pontilhada. E a mesma coisa pra mim. Então são quatro séries de três chutes. Estão de acordo? Tranquilo. Ricardinho, seguinte, a gente tá aqui, mas a gente não gosta de perder. Nunca. Então nós vamos ter que valer alguma coisa, vamos valer o almoço aí. Fechado. Certo? Bora. Ele come pra caramba, hein? Aqui, ó. É que ele tá perdendo. Vamos embora? Bora. Então bora. E aí, Ricard, eu e você, o que você acha? Eu analisando os goleiros aqui, dá pra nós ganhar, hein, meu? Você acha? Vocês estão na TV, eles acham que dá pra eles. Teve um pessoal que também achou, hein? Vai dar nóis? Lógico. É? Experiência, sim. São 12 chutes, hein? Você viu o último vídeo, você viu o último vídeo. Ele é meu goleiro e ele era goleiro de futsal, então eu tô segurando. Bom, vamos pôr em prática, então? Vamos deitar nesses moleques? Se a gente ganhar deles, vão ter que levar nóis de cavalinho lá pro outro lado. Certo? Então bora. Como eu sou dono do canal, quem começa é o Ricardinho. Então repassando, gente. Primeira sequência de três. Rolar e chutar direto, sem dominar. Segunda sequência. Dá uma dominada e chuta. Terceiro. Voleio. E o quarto, chuta de lá, domina, ajeita e bate. Fechou? Vamos ver essas roladas aí como vai sair, né, meu? Vai! Boa! Boa! Eu já fiz meia parte, agora pusei, Falcão. Se vira. Mas meu goleiro vai pegar, pô. Pode ir. Vamos cá, ouvir! Pega onde que pega? Deu um mamão pra você também, né? Eu quero ver se vai botar esse mamão. Um a zero pra mim, a rolada de bola ruim pra caramba. Arrumei ainda. Um mamão com açúcar desse, pô. Vai! Dá mais fechadinho aqui, ó. Ai! Vamos! Um a um, vocês têm um chute a mais. Vamos lá, Kelvin! Vai, então! Vamos, Kelvin! Boa! Boa! Chegamos! Está equilibrado, está equilibrado. Um a um. Só que os caras têm goleiro reserva, velho. Eles vão ficar revezando. Cada um com o seu contrato, né? Quero ver a rolada. Peguei, peguei, peguei! Vamos! Nossa, senhor! Que gaveta! Agora eu fiquei preocupado. Pra sair na frente. A cavada é deles. Aqui tem que ser nossa. Vai! Vamos! Vamos, Kelvin! Isso, meu garoto! Dois a um pra vocês. Agora é o seguinte. Mesma coisa, só que dominar e chutar. Vamos ver. Agora vai trocar o goleiro? O cara tem goleiro reserva, mano. Meu time é... Que isso! É estrutura grande aqui, meu. Vai! Boa, meu goleiro! Hora de empatar. Essa defesa aí eu vi no vídeo passado, hein, meu? Já vi que eu vou ter que mudar a batida. Calma! Vamos, Caio! Goleiro novo? Goleiro novo! Ah, moleque! Bora! Que isso, cara! Que defesa, meu! Que defesa é essa? Já entendeu? Já que sai um goleiro, entra outro e não muda nada? Não muda nada, velho. Que defesa! Ó, não vem meter aquela que você meteu no João na final do Mundial, hein? Mas vai ter, ela vai ter, vai ter. Opa! Fla, eles não podem abrir dois, hein? Bora! Vamos! Não posso deixar abrir, não posso deixar abrir. Se mudar, perde. Vamos! Não é possível, cara. Não é possível, você tá chutando fraco, o goleiro que é muito bom. O que que tá acontecendo? Ou os dois? É porque eu perdi um e fiz dois, não? Só a parte que você tá fazendo, eu que tô mal. Não pode abrir três, cara. Eu acho que eu vou respeitar, hein? Vê se esse espaço tá bom. Não, eu tô brincando. Tô brincando. Eu ia respeitar, tá vendo? Fla, três a um. Pega essa que eu vou fazer. Não adianta me olhar daí, não, viu, Caio? Eu vou fazer. Ai, ai, ai. Que defesa, moleque! Compensou a dele, velho. Você já viu, né? A rolada de primeira, eu dei a chapada, ele tomou. Agora ele foi esperto. Ele foi esperto em você. Tá louco, que defesa, velho. Eu já vi que com esse goleiro tem que tá mudando a batida direto. Variando sempre. Vai! Vai! Vamos, Caio! Pega onde? Pega onde? Duas etapas feitas, muita qualidade nas batidas e nos goleiros, né? Valorizar os goleiros também. Valorizar os goleiros. Ali você meteu na gaveta, você meteu de novo, agora ele buscou. Nem o chute foi pra fora, né? Todos eles pegaram. Não, vocês estão lindos. Só que agora eu deixei os meus tradicionais pro final. Então agora é hora da virada, tá ligado? Ricardo, seguinte, cavada. Você pegou seu ponto forte e o meu ponto fraco. É seu ponto fraco? É meu ponto fraco. Ai, que bom. Seguinte, você pode negar o chute. Tá, se for ruim. Se for ruim, você não... Olha o que você sentir confortável e você chuta. Chutou, valeu. Fechou. Certo? Fla, 3x2, garante pra nós aí. Que isso! Eu mirei no trinco, ele buscou. Na outra. Virei o pé agora. Agora foi no outro lado. Ele pegou. Eu vou bater no meio. Ele vai pegar também. No meio. Mudou o goleiro de novo. Já já eles vão pôr os dois aí. Vai! Boa! Boa, Caio! Os goleiros estão... Mérito dos goleiros. Mérito dos goleiros. Mérito dos goleiros. Tá tudo bem. A cavada tá boa. Eu não tô nada feliz com você. Vamos dar a batida pra ver. 3x2 pra vocês. E vê se bate direito aqui, tá? A batida tá fácil. Vamos lá. Vai! Que bola! Boa, Caio! Os dois são bons pra cacete. Sabe o que é engraçado? Vocês viram que o Carlão deu semana passada? Por isso que os dois são essa diferença, velho. Sabe o que é engraçado? É o ponto forte dele, cara. Ele tá em paz. Não, e eu tô pegando na veia. Na veia! Qualquer goleiro toma esse gol. E eu estudou bem o vídeo passado dele. Não, eu falei que eu ia levar vantagem e eu tô levando vantagem no chute, mas eu esqueci que tem goleiro. É porque o Papito, ele deu a orientação paraguaia. Agora é verdadeiro, ó. O esconderijo. Agora que tá valendo. Agora que tá valendo. Eu vou bater chapada e ele não vai nem ver a bola. Pode ir? Falei a batida. 3x2, a última do voleio. Pega que eu garanto a última. Bora! Vai! Vamos, hein? Preciso fazer isso pra ficar um gol de diferença. Você tá acostumado com tanta pressão, a coisa tá feia, né? Então, mas é agora que eu vou crescer e você vai cair. Sabe o que é engraçado? Imagina você perdendo no seu canal, pros molequinhos do 20, que acabou de subir. Mas eu não vou perder. O meu goleiro não vai tomar gol daí. Nunca que ele toma. Tem nem perigo. Ele precisa tomar um daqui só. Só um. E aí? 4x3, né? Bora! Agora é o último. Joga de lá, você vai dominar do jeito que você quiser. Uma ajeitada e finalizar. Mas ela pode pingar no chão, hein? Pode pingar no chão do jeito que você quiser. Atrás da pontilhada. Atrás da pontilhada. Fechou? Bora! Bora! Fla, final, hein? Bora! Pra dificultar, nós vamos fazer o seguinte. Primeira bola, eu vou jogar pra ele no alto. Ele vai dominar a bola no chão e vai finalizar. A segunda bola, ele vai dominar pra ela pingar. No pingo, ele tem que chutar. E na terceira bola, dominou e no alto mesmo tem que virar chutando. Certo, Rika? Vicky, vicky! Eles estão vendo que eles estão querendo fazer mais desafio, porque a coisa tá feia, né? Precisam virar, né? Então bora! Mas ele tem qualidade. Bora! 4x3, hein? 4x3, Juvenil Usada. Isso! Invadiram o negócio, ele não se aguentou. O que que deu que você invadiu, Papito? Tem dedo seu aí, né? Que isso, cara. Invadiu, foi aí, Rika. Daí você pode ver que o preparador de goleiro que era pra ser nosso, tá pra eles. Não, mas o preparador de goleiro de vocês, ele sabe o trabalho do dia a dia. E o um treino tá falando, o que que eu fiz pro carinho um treino? Ah, então, então ele quer o mérito pra ele também. Mas ele tá torcendo pra nós. Beleza. De novo trocou goleiro? Não é possível, velho. Não consigo cansar nenhum goleiro. Vai. Vamos, Caio! Oh, rebote! Tem rebote? Não tem rebote. Bora! Meu Deus do céu! Pegou, o almoço é nosso. Bora! Bora! Não é possível que ele pegou essa bola. Essa eu chutei e saí comemorando, cara. Vamos! Não, na moral, essa eu chutei e saí comemorando. Olha! Isso! Aí, moleque! Pela batida, você viu que eu não tive nenhum tesão de fazer o gol, né? Então, porque você quer deixar pra último? Mas você quer ganhar, eu perdendo? Não, porque tem que ter mais animação, tem que ter o... Então, mas eu preferia que você fizesse do que se eu for errar. Mas vamos lá. Quem que é o goleiro? Você? É lógico. Então, deixa comigo. Carrasco? Você não é o cara do desafio? Ele vai jogar. Vai lá, vai pro gol. Oh, mas dá pra mudar também. O desafio não é o Falcão e o Ricardinho. O desafio é o Falcão, o Caio e o Kelfi também. Tá tudo errado isso aqui. Caio, é pra ganhar o almoço, tá, Caio? Bora! Vamos lá! Quero ver, hein! Vamos, Caio! Não é possível, cara. Perdemos, velho. Mas aí não tem culpa. Você não pode me cobrar. Olha a defesa que ele fez, velho. Tá maluco. Mas, ó, é aquela derrota que não dá pra ficar triste. Se você perde chutando lá, chutando lá, pegando, chutando, mas pô, que horrível chute. Mas não, foi mérito dos caras, 4x3 pra eles. Pra quem? Jogador de seleção? E nós aqui, veinho, tá bom, né? Ótimo. Hã? Então, o chute foi bom. Eu não tô assim, eu fico chateado. Nossa, olha o chute horrível que eu dei. Olha o domínio. Mas não, eu fiz todo o que tinha que fazer. Aí mérito dos goleiros, assim como você também com o Flá. Tem que valorizar os goleiros também, né? Gente, ó, perdi de novo no meu canal, mas hoje a derrota valorizadíssima. Agradecer de novo, Rika. Obrigado por estar aí aqui no canal mais uma vez. Caião, obrigado. Ficou com muita raiva de vocês. Kelvin. Valeu, valeu. Flá, não deu, né, Flá? E aí? O que você achou? Foi bem, foi bem. Curtiu? Tá no seu habitat. E você foi muito bem. Estou muito feliz. De verdade, Mel. Gente, mais uma vez, fala o recado que você quiser, Rika. E o almoço, como é que vamos ficar? Ninguém falou nada. Falei de almoço? Então eu vou pagar agora. Agora? Agora. Vamos lá agora. Fechou. Fechou? Obrigado mais uma vez. Gente, ó, não deixe de compartilhar, ativar o sininho, dar o live. Fala do sininho, pô. Fala do sininho. Ative o sininho aí, galera. Aí, moleque. Valeu. Se inscreva no canal, segue a galera aqui nas redes sociais, que já vai estar durante o vídeo. Obrigado mais uma vez, fui! Valeu! Obrigado.